Balança na informação aqui com a gente e vamos abrir o balanço geral já trazendo uma informação sobre uma operação realizada no Estrego Sul de Santa Catarina pela Polícia Civil. Uma operação contra um grupo criminoso especializado em práticas de furtos em casas de veraneio. Quem está conosco é a Raquel Schneider que tem os detalhes. Bom dia Raquel. Oi João, bom dia pra você, pra quem nos assiste. Infelizmente essa situação acaba sendo comum em algumas cidades litorâneas porque o pessoal tem casa de veraneio e por muito tempo ao longo do ano essa casa fica fechada o que é propício, chama a atenção de criminosos. E ali em Balneário Arroio do Silva entre os meses de julho e agosto houve muita denúncia relacionada a esse tipo de crime, furtos que estavam acontecendo nas residências. Quando os proprietários chegavam na casa percebiam algum sinal de arrombamento, algum objeto que estava faltando. Então a Polícia Civil sim começou a investigar essa situação e durante as investigações e algumas apreensões que aconteceram chegaram à conclusão, os policiais chegaram à conclusão de que há uma organização criminosa ali na cidade que é comandada por dois irmãos. Então ao longo da operação hoje foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão pra que consiga-se chegar, quem sabe, a outros suspeitos, a outras pessoas que estão participando desse tipo de crime. Nós temos um vídeo do delegado responsável pelo caso falando um pouquinho mais sobre essa situação, olha só. Desde o mês de julho, principalmente agora em agosto do corrente ano, foram registrados vários boletins de ocorrência de furtos lá no município de Balneário Arroio do Silva. E durante as investigações nós constatamos então que havia uma associação especializada na prática desses furtos. Esses furtos eram praticados sempre com o mesmo modo de sofrerante, sempre em casa de veraneio, durante a madrugada, em concursos de pessoas, mediante arrombamento da porta ou da janela da residência. Durante as investigações a Polícia Militar já tinha aprendido um chefe em uma determinada residência, as vítimas foram na delegacia, reconheceram os objetos, tiveram os objetos então devolvidos. E hoje então as Polícia Civil e Militar já deram cumprimento aos mandatos de busca e prisão. Logramos esse, capturá-los dois indivíduos com mandato de prisão preventiva. As investigações apontam que essa dupla praticou pelo menos 10 furtos nos últimos dois meses e que ainda pode haver a participação de pelo menos outros três suspeitos. Então esse trabalho da Polícia Civil segue acontecendo. Um recado especial para quem tem casa de veraneio em Balneário Arroio do Silva e sentiu falta de algum objeto, percebeu que a casa foi arrombada, sempre é importante fazer uma denúncia, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil de que essa situação aconteceu, porque isso contribui nesse processo de investigação. E a Polícia Civil informou que na delegacia tem vários itens que foram apreendidos ao longo dessa investigação, ao longo dessa operação. Então as pessoas podem ir até a delegacia para ver se identificam algum item e aí sim elas podem recolhê-lo, tê-lo ele de volta. Eu volto para o estúdio. Obrigado, Raquel. Raquel Schneider, direto da nossa redação.